Olha só, a gente já vai falar agora, começando o Jornal da Rede Alespe, com muitas informações com a Amanda Nascimento. Acho que ela já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Tudo bem, Amanda? Você parece que traz uma agenda para a gente aqui do Parlamento, é isso? Isso aí, Jeremias. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Rede Alespe. Vou falar sobre as atividades que estão programadas no Parlamento Paulista para essa sexta-feira, dia 16 de abril. Logo mais às 10h30 da manhã, nós temos a reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Administração Pública e Relações do Trabalho e Finanças, Orçamento e Planejamento. Na pauta, o projeto de lei complementar número 5 de 2021, que é de autoria do governador e que tem aí o intuito de prorrogar por até um ano os contratos de trabalho dos profissionais temporários da saúde que estão atuando na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus. Hoje nós temos um dia bastante movimentado no Parlamento Paulista, muitos eventos acontecendo. Às 11h da manhã, nós temos a audiência pública virtual, que tem como tema Trabalho em frigoríficos, alterações na NR36, harmonização ou retrocesso social. Esse evento é uma solicitação do deputado Luiz Fernando do PT. Às 2h da tarde, nós temos o Ato Solene, o Velho Novo Ensino Médio no Estado de São Paulo, que é uma solicitação da deputada professora Bebel do PT. Às 4h da tarde, nós temos outro Ato Solene com o seguinte tema. Participação social e democracia caminham juntas. O Brasil precisa de conselhos. Descomemoração do Decreto 9.759 de 2019. E esse evento aí é uma iniciativa da deputada Mônica da Mandata, ativista do PSOL. Bom, já mais para o fim da tarde, às 5h, nós temos o Ato Solene em defesa dos servidores públicos, que é uma iniciativa do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. E às 18h, para fechar o dia, às 6h da tarde, o Ato Solene sobre as remoções administrativas no Estado de São Paulo, da deputada Marcia Lia do PT. Bom, todos esses eventos que eu citei vão acontecer em ambiente virtual e serem assistidos pela Rede Alespe. Então, você que está acompanhando o jornal agora, tem uma longa programação aí pelo dia aqui na Rede Alespe. Você pode acompanhar no YouTube. Mas, se por acaso você não conseguir acompanhar esses eventos ao vivo, é muito fácil, é só acessar o nosso canal no YouTube e lá você encontra o vídeo na íntegra. Jeremias, essas são as atividades programadas no Parlamento Paulista nessa sexta-feira. Em breve, eu volto aí com você com mais informações. Tchau, tchau.